Tenha mais engajamento. Vem cá que a Tati explica. Esse é o baúzinho do streamer. Esse baúzinho é uma ferramenta utilizada pelas pessoas que fazem live. Esses baúzinhos podem conter diversos tipos de valores. 10 diamantes, 20 diamantes, 50, 100, 200 ou 500. Então, quando o streamer vai jogar o baúzinho na live, ele tem que ter esse saldo de diamantes na sua carteira para poder jogar. A primeira pessoa consegue 20% do valor do baúzinho e as outras pessoas, todas elas, conseguem um diamante por vez até fechar a cota do baú. Quando esse baú é arremessado na live, a live do streamer ganha muito mais engajamento. Depende, depende muito da live, depende muito da estratégia que o streamer usa. Por exemplo, tem alguns baús de 100 diamantes que são jogados na plataforma. Por exemplo, quando você joga baús de 100, 200, 500, vem uma faixa, passa uma faixa em todas as lives e quem clica nessa faixa cai na live do dono do baú de 100, 200 ou 500 diamantes. Então, a estratégia é, se você jogar um baúzinho na sua live logo após essa faixa aparecer, vai ser mais difícil você conseguir engajar. Por quê? Porque as pessoas, os caçadores de diamantes, eles clicam naquela faixa e vão para a live da pessoa que jogou o baú de 100. A questão é que quando você joga baúzinho na sua live, vários caçadores de diamantes acabam caindo na tua transmissão ao vivo e acabam te conhecendo. Como eu comentei, tem que usar com estratégia e com sabedoria. Muitas vezes é preferível você jogar 10 baúzinhos de 10 diamantes cada do que um baú de 100, mas depende da estratégia de cada streamer.